Jogo, cara, o clima aqui, né, um clima de alegria, felicidade, Brasil tá indo bem, mas nunca se sabe, ó, o Thalya, o Luchov já chega cobrando, o Boltz fez o que deu ali, né, conseguiu uma killzinha, tava com uma arma ali inferior, mas é a melhor arma do jogo, o Now, e, nossa, isso aí é isso aí, iluminado, iluminado, ué, 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 acabou, aqui acabou, porra, velho, tá de brincadeira, e aí é 9x6, rapaziada, aqui apagaram a luz do iluminado, hum, Knight, caramba, esse jogo tá uma várzea, mano, é, tá, é um pega-pega, 2x2, Phelps e Henrique, cara, a Odic ganhando pistol tá no jogo, nossa, na garrafada, mano, ele tomou uma garrafada e morreu, Ah, porra, ele tava com 2 de HP, tomou uma garrafada na boca e morreu, velho, o Boltz consegue aí, ó, voltou, voltou pro round, ó, ó, Boltzalha, voltou pro round, olha que a vantagem é de quem pica, o Boltz tá, ó, a C4, o que foi sem C4? C4, faltou ali a cereja do bolo, garotinho, cara, eu não reparei, tu reparou? Não reparei, a gente tá com um raio X, é free total, tamo com raio X, tamo com mini mapa, nem o chat reparou, velho, 12x11, 24º round, GG, ó, tem entrada aqui pro Bombear o Boltzalha, derruba o primeiro, bom, cameraman, tá um pouquinho ali, um pouquinho lá, o Togs, Henrique, cara, vai pegar uma kill, deixa em alguém, cameraman, deixa em alguém, velho, isso, deixa em alguém, tá ótimo, não, isso, deixa no Togs aí, tá ótimo, ai, 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 não pegou outra kill, deixa no DRG, cara, deixa em alguém, Ele não vai pegar, não vai pegar, caiu, noizão, é 2x1, ai, não pegou, 3x1, valeu, né, Vini, é necessário ir com essa XM, tá ligado, velho, com 3.250, e com o Felps com 4.250, e com o Henrique também com 3.250, tá ligado, É necessário, velho, é necessário, ele não vai, ele não vai, ele vai, o Boltz com 3.750, ele vai, velho, ele não vai, não, ele vai, velho, ele não vai, isso é muito Brasil, velho, isso é muito Brasil, velho, é lógico que ele vai, velho, ele não vai, ele vai, velho, olha lá, ele não vai, ele vai, velho, tem 10 segundos, ele não vai, ele vai, velho, ele não vai, ele vai, velho, ele não vai, ele vai, Ele foi. Ele foi. 10 points ainda pro time da Imperial. Terminou o Sandu, Baliminha? Terminei. Oh! Oh! Que isso, hein? É novo, hein? Que isso? Oh! 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 Eita! Ei! 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 Eita! Ué! 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 Não, está lá atrás, né, ainda? Ué! Ué! Oi! Eita! Tá aí, velho! Ué! Olha lá! Olha lá o Venonzera! Olha o Venonzera! Passou! O Nawaysão passou, ele não faz ideia. Nossa! 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 Que? Que? Ele é diferenciado, hein? Ele é diferenciado, velho. Olha o que o Nawayzão aprontou pra cima do Turtle, meus amigos. Foi no Nawayzão, cameraman? O cara tá isso, o cara tá um X2, porra. Olha o que ele fez, olha o que ele fez, garotinho, tá aí. Olha o que ele fez. Os ratão tá pra aí, hein, Liminha? Tá, então tá. Fallen. O Fallen tá se dando bem com essa dual bereta, viu? Foi ali na anciente, pelo templo, agora aqui, ó. Ó, ó, Fallen, Fallen. Eles estão em choque, velho. Os jovens talentos ali, eles estão em choque, velho. Fallen, 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 Fallen. Cara, o Fallen, ele entendeu o CS2, velho. Ele entendeu o CS2. O ult do Abumu é isso aí, velho. Nossa. Ó, ó, smokezinha no pé. Entregou. Que jogada foi essa, bicha? Caraca. Os caras fuzilaram a smoke, né, velho? Não vai ter muito o que fazer ali, não, velho. Pô, a não ser que fosse uma bomba ninja de fumaça e você fosse pôr tudo lá no lugar do mapa, velho. Porque não... 9 pontos aí, o time da Sharks pra fechar esse jogo, mas tá de TR. O mapa é a noobes, vai saber, falou... Ué, falou em eco, falou no Boltalha, né? Falou em eco, falou no Boltão. É, cara. Vem todo mundo, velho. Ficou, né? Um na A, um na B. Vai ser rasgado. Vai. Fica nóis. Olha aí. Tu sabe desse jogo! Tu conhece esse game! Dá pra ver, Apocão, o que vai acontecer, velho. Oito a quatro, décimo terceiro round. Estreia aí, né, da Fúria, do Brasil, na Robete Cup. E agora nós vamos trazer esse mapa aqui. Bomb A é deles, C4 plantada. Temos dois smokes. Faz parte do processo, velho. Fallen já falou, né? Essa vertigo aí, deixar os caras entrar, plantar, faz parte do processo. Ó, ó, é todo um channel rounds agora. É todo um Dereguê Johnson, ó. Ó. Quem vai chegar defusando na zela? Ó, Yuri. Beleza, beleza. Foi, hein? Beleza, que bonito. Que bonito, que bonito. Tá aí. Quanto tiro, mano? Você gosta disso, né, Linhinha? Caramba, ele teve um rolê que eles plantaram lá pra direitona ainda. É. Foi meio tenso, mas foi na base do... Forçou, né, o segundo round de CT e conseguiu trazer pra cá. Ele foi na casa, né? Ai. Ai. Humilde. Humilde. Zev ali só registrou o momento da passada. E aí, toma. Agora fala, fala da humildade dele. Toma. E toma. E toma. Caiu o Zev. Ó, Chai chegou. Tá lá meio que velho vamp com a nova. Ó, o Henrique falou, cara, tão vindo atrás. Tão vindo atrás. Pera aí que tão vindo atrás. Tá vindo todo mundo. Você quatro plantou? Não plantou. É quatro pela rampa. É loucura, velho. Quatro pela rampa. Chegou. Morre o primeiro. Chai amassa. Henrique, Chai amassa. Quatro pela rampa nunca dá certo, velho. Um minuto. Passarinhos vão cantando. A fúria vai aí se ajeitando. Tem ali dois pelo L. Ali chegando na esquina, né? Ó, vai, ó, ó. Ei, voando. Ó o balé. Ó o balé aí. Lindo, 40 segundos. Temos todo o tempo do mundo. Isso aqui é treinado, cara. São profissionais treinados. Você assiste um ciclo de soléia e você fica tenso. Aqui também. Mas os caras treinam. Isso aí é exaustão, ó. Ó, tranquilo. 25 segundos. Ó, ó. Ó, tô falando, velho. Fala, encacerato. Ó lá, ó lá. É a roda. É a roda, ó. 16 segundos e a gente tá tranquilo, ó. Ó, olha aí. Tô falando, velho. É bonito, cara. É bonito. Olha. Eu tô falando, velho.